Olá, hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Carmen Sartori de Campinas e ela vai falar conosco sobre economia. Oi, Carmen, tudo bom, querida? Tudo bem, Robson, e você? Tudo jóia. Fala pra gente, principalmente pra nossa audiência, como é que você escolheu a economia? Como é que foi o teu processo de escolha? Então, a minha primeira universidade de economia, eu era nova ainda e a minha busca era por liberdade. E o que significava liberdade pra mim nessa época? Ter dinheiro pra poder sair da casa dos pais e poder fazer a minha vida. Que legal. Então, eu gostava muito de oceanografia, mas isso era no sul do Brasil, só tinha uma universidade lá. Falei, se eu mudar daqui pra lá, eu vou ficar curiosa, querer conhecer o lugar, aí não vou estudar, não vou ter foco. E é muito importante quando entra na faculdade ter foco. E eu não queria prestar nenhuma universidade a não ser a Unicamp. Ou eu entro na Unicamp, ou eu entro na Unicamp, ou não entro em lugar nenhum. E estudei o terceiro ano junto com o cursinho e entrei em décimo sétimo lugar. Uau, que legal. Muito legal e fiquei muito feliz com essa conquista minha, entrando na Unicamp. Mas aí, eu vi que não foi tão difícil entrar como sair da Unicamp. Porque tinha que estudar, era muito. Entrar é até mais fácil, né? Entrar é até mais fácil. Mas daí, o negócio apertou e estuda, 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 estuda... Mas enfim, foi muito compensador porque eu entrei depois da universidade, prestei concurso em três lugares, entrei na IBM e na GE em Campinas e na Gessilever em São Paulo. Nossa, que maravilha! E aí, fui ser trainee na Unilever em São Paulo. Então, foi uma, assim, uma gratificação muito grande na minha vida. E aí, a liberdade foi conquistada. E a liberdade foi conquistada, enquanto meus colegas ganhavam, uma hipótese, né? Cinco mil, eu estava, entrei na Gessilever ganhando quinze. Uau! Falei, uau! Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível? Então, foi assim. O carro que meu pai me deu, eu consegui trocar. Fui morar em São Paulo e mudei completamente, assim, a estrutura de vida que eu tinha. Tudo era muito novo, tudo era muito bacana, mas o foco que eu queria, eu conquistei. E depois eu fui percebendo que não era aquilo que me satisfazia e que me... Que talvez não fosse a sua contribuição para o universo. Exatamente. É, mas não é isso. Eita, boas palavras essas. E aí, eu fui percebendo, nessa época eu comecei, enquanto era executiva na Gessilever, e de final de semana eu trabalhava na feirinha esotérica do Ibirapuera. Que legal! Super alternativo! Super alternativa! Falei, eu tenho que encontrar outro caminho, né? E aí, comecei a minha busca pelo que seria a minha contribuição no universo, né? E como é que eu iria encontrar essa afinidade e essa, digamos, qualidade que todos nós nascemos com ela e muitas vezes a gente não descobre quando é muito novo. Você não tem essa percepção tão clara. Muitas vezes a gente precisa conquistar alguma outra coisa antes pra daí você poder relaxar e decidir realmente o que é que você quer fazer com a sua vida. Isso eu acho que é bem legal porque de repente, às vezes, os estudantes acham que na hora que eles escolhem a profissão com 17 ou 18 anos é pra vida inteira, é pra sempre. E não existe pra sempre, né? Não, pra sempre não existe. A cada momento você tem uma escolha e tá tudo certo. E é verdade! E quanto mais escolhas você tem, mais possibilidades você abre na sua vida. Claro! E aí você vai percebendo quais são os seus dons, né? Porque todo mundo tem dons. Todos nós nascemos com dons. Claro! E muitas vezes a gente não desenvolveu o dom até mesmo porque a educação foi muito dentro da caixinha, né? Sim, sim. Pra poder se adequar à sociedade, à escola, aos professores e se adequar a uma vida social com respeito e tudo mais, né? Então, aí muitas vezes o seu dom fica lá, adormecidinho, esperando você dar uma oportunidade a ele escolhendo coisas diferentes, né? Como é que o teu dom chegou pra você? Você falou, opa, bem-vindo seja! Enfim, estudando toda essa parte esotérica, muita religião também, pra poder entender. Eu fui criada na católica, depois fiz cardecismo e aí percebi que não era nada disso. Aí nessa época eu estudei física quântica, o ser quântico, a cura quântica. E aí ainda não tava muito preparado tudo, aí encontrei os florais de barco e me tornei uma practitioner nos florais de barco. Nossa, que legal! Que lindo! E nessa época também eu conheci um guru maravilhoso que foi Maharaji, que me ensinou as quatro técnicas pra meditar, pra acalmar a mente e você poder entrar em comunhão com o universo. A meditação transcendental? É! Yes! Eu também sou meditadora transcendental! Então isso foi, assim, um grande achado, porque a mente que ficava falando o tempo inteiro tava difícil acalmar ela. E aí então com a meditação as coisas foram ficando mais claras E quando eu consegui perceber que eu era um com o universo Eu falei, nossa, eu sou muito maior do que isso que eu estou vendo aqui Mas não é tão fácil você manter a meditação Porque a vida te chama daqui, dali e tal Enfim Aí depois me tornei terapeuta E como eu tinha lido muitas coisas por fora Aí fui fazer pós-graduação em psicologia transpessoal Uau, que legal! Através da Alubrat Então uma especialização na Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal Que é aqui em Campinas, né? Que é aqui em Campinas, exatamente E aí a professora Vera Saldanha Fiquei monitorando ela também Além de fazer o curso e ter a formação E aí fui dando continuidade à terapia E com os florais de bar Aí veio o reiki Veio os cristais Eu fiz parte também de uma oficina dos cavaleiros da Ordem Sagrada E um engenheiro que tomava conta de 19 oficinas E nós estudamos os cristais, o poder dos cristais Influenciando a energia do corpo E como utilizar as pedras para você poder recarregar Ou retirar energias do corpo que não são boas Então de repente aquele caminho que começou na economia Virou a antropologia, é isso? Isso! Que era a minha favorita Que legal! Na Unicamp era, que sim, que me dava o maior tesão Era a antropologia Nossa, que delícia, né? Muito gostoso Quando a gente se identifica assim com a disciplina E fala, uau! Isso aqui eu posso seguir adiante Que essa é a minha praia Aqui a minha energia flui As coisas sentem, né? Elas seguem E caminham e seguem E aí você vai percebendo uma felicidade em estar Vamos dizer assim Tá todo mundo andando pra lá E de repente você tá andando pra cá Mas você encontra Tá tudo certo Tá tudo certo também Você não tá na contramão Você está na sua mão Isso! Perfeito! Exato! E aí você vai encontrando outras coisas Como eu encontrei hoje o Axis Que foi onde eu te conheci Que assim Meu coração também bateu muito forte Porque você é uma pessoa que tem uma gentileza Uma gratidão pela vida E uma expressão de alegria Que é isso que a gente tá buscando na vida É a gente tá querendo ser feliz Com toda facilidade, alegria e glória Yes! E aí no Axis Consciousness Encontrei uma ferramenta definitivamente poderosa Aonde a pergunta te empodera Aonde as ferramentas que são dadas São simples, mas eficientes Então todas as outras terapias Então todas as outras terapias Elas se tornaram, vamos dizer Ficaram Não à parte Mas ficaram como Apenas um aprendizado Exato! 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 E nisso, o que eu percebo É que o crescimento A evolução do mundo E a globalização que nós estamos vivendo As ferramentas de Axis possibilitam limpar todo esse lixo que nos é transmitidos pela globalização Porque a globalização, ela nos traz informação de todos os cantos do planeta e que não necessariamente elas têm que fazer parte da sua vida no dia a dia Muito legal isso Essa percepção é muito interessante Porque de repente o estudante que está nessa faixa, 17, 18 anos, ele ainda fica muito na adulta E eles às vezes têm uma ideia de que o que eles escolheram agora, sei lá, para sempre Porque não é, a vida muda tanto, são novos desafios Igual agora chegou o Axis com essa nova pegada, mais suave E é isso que a gente quer, né? Surfar pela vida Para que sofrer, meu Deus do céu! É verdade! Surfar pela vida é uma expressão linda Porque é a oportunidade que se tem de você usar uma onda Poder abaixar com ela e depois surfar numa próxima E conseguir fazer da sua vida um mosaico de conhecimentos e de aproveitamento desse universo tão grande de possibilidades E eu acho que assim, é riquíssimo poder estar passando a minha experiência Fantástico Para poder dizer Não se preocupem Iniciem com o primeiro passo Vão atrás da primeira formação Que o restante a vida vai lhe propiciando E vai te deixando curioso E você vai podendo se abrir para os seus dons pessoais E eu acho que descobrir o dom pessoal é uma grande meta Mas nem sempre o que a gente escolhe primeiro é o que a gente vai ficar com ele E talvez isso aconteça também em outras situações, né? Como casamento, como cidade de moradia Você hoje pode morar aqui, de repente você pode morar na Austrália um dia Ou nos Estados Unidos Ou de repente morar em Brasília Ou no Rio de Janeiro Enfim Todas as escolhas são válidas Desde que você esteja Desfrutando da sua vida com Easy Joy and Glory Uau! Uau! Maravilha! Maravilha! Querida, muitíssima gratidão pela sua entrevista Maravilhosa, como sempre Eu te vejo no próximo bloco Vem comigo! Adorei, Robson! Maravilha! 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 Amém.